Boa noite, soldados do 8º Círculo. Aqui é o Alberto Biazon, um dos colaboradores do SPAW Brasil. Eu estarei aqui apresentando para vocês o volume 1 do Compendium, em cores. E falando também um pouco da minha história com o SPAW, que acompanha desde 1996, quando eu tinha 16 anos. Eu até tenho a primeira edição do SPAW que eu comprei naquela época, meio surrada, né? Então, bora! A qualidade está muito boa, tá? A capa é cartão. Uma coisa que eu falo desde já, que eu não gostei muito, assim, não. Dois pontos negativos, né? Uma é que não tem as capas originais de cada edição, né? Que compõem esse Compendium. E nem um expediente, né? Que descreve os responsáveis por cada edição. Esse Compendium, volume 1, ele inclui as edições de 1 a 50, tá? Atualmente, já saiu o volume 2, né? Que eu vou estar apresentando para vocês também. O volume 2 é do 51 ao 100. Essa aqui é praticamente a fase histórica, né? A fase heróica do SPAW, né? Onde quem estava na arte, na maioria das vezes na arte, era o Todd McFarn, né? O criador. E o Greg Capullo, né? Eu gosto muito do traço do Greg Capullo, né? Recentemente, a gente acompanhou ele na fase dele com o Scott Snyder no Batman, né? E naquela saga Noite das Trevas, Metal, né? E aquela Noite das Trevas, Heavy Metal, né? É que ela não tem a capa da edição, né? Nem o expediente, né? Contém os responsáveis pela edição. No fim, eles fazem os créditos aqui, ó. Resumindo, né? O interessante, né? É que se a New Order publicasse o Compendium aqui no Brasil, seria pela primeira vez que a SPAW nº 10 seria publicada aqui oficialmente, né? Nossa, aqui, ó. Viagem ao passado. Nossa, essa é a primeira edição. Eu lembro até hoje. Nossa, eu li várias vezes. Famoso contador, né? Aí termina a primeira edição. Já começa a segunda, sem uma divisória. Algumas vezes, em algumas edições, eles colocam essa arte aqui, ó. Pra fazer a divisória. Olha o nosso desconhecido, né? O mais conhecido atualmente, Jim Downing. Já começa o número 3, ó. Nossa, muito bonito essa arte aqui. Eu lembro que na época que eu comecei a comprar esse pau, ó, tava rolando aquela saga A Queda do Morcego, que também tava rolando aquela fase dos X-Men do Jim Lee, que tá sendo publicado aqui no Brasil pelo abril. A Queda do Morcego era aquela revista mista, né? Que era a Liga da Justiça e Batman. E depois eles criaram mais uma revista, que é a revista Batman mesmo. Salva de Drago. Eu nem cheguei a mostrar pra vocês, né? O bom que a gente improvisa, né? Ao vivo, né? É... Aqui, ó. A lombada, né? O Paca-Capa. Fala as edições daqui. Acompanho a compenda. Aí os responsáveis têm... Alan Moore, Davison, Mark Silvestre, Frank Miller, né? Quer dizer... Great Morrison. Então, vamos lá. Vamos continuar. O Billy Pinky, né? Essa número 5 aqui, ela é uma das histórias mais legais também, que eu acho. Ah, pra número 8, né? Tá mostrando um negócio pra vocês. Essa aqui é a... É que tinha um figure do Spawn, né? baseado na capa da Spawn número 8, que é uma arte baseada na parte 1 da minissérie do Homem-Aranha Tormento, né? Aqui no Brasil, mas corresponde também à primeira edição do Homem-Aranha, desenhada, escrita por Todd McVale. Então, vamos continuar. Essa aqui é a edição escrita pelo Alan Moore. Spawn número 10, que não foi publicada no Brasil. Eu não falei, né? Mas a Spawn 8 é pelo Alan Moore, Spawn 9 pelo Neil Gaiman, a Spawn 10 é pelo David Sim. A próxima Spawn 11 é pelo Frank Miller. Aí o... Spawn 16, né? Que é uma história... É o início de uma história de três partes, né? Que é 16, 17, 18. Ela é desenhada escrita pelo Greg Capullo e escrita pelo Grant Morrison. E aqui nós temos a primeira aparição do Antispawn, né? No caso aqui é o Antispawn, né? Mas depois ele vem se tornar o Redentor. Essa cena aqui tem no... primeiro episódio da série animada. Vocês podem assistir na... na HBO Max. Al Simmons está morto. Essa cena aqui. Spawn 25 eu acho que ela é do Mark Silvestre. aqui na edição 29, né? Deu um salto aqui. Porque é aqui que acontece a minissérie da Angela, né? Escrita pelo Neogamer e desenhada pelo Greg Capullo, né? Ah, tem até uma nota aqui. Essa daqui é uma das edições que eu mais gosto. Spawn 32, né? Se você olhar essa imagem aqui é aqui que houve a transformação do uniforme do Spawn, né? É uma das versões que eu mais gosto. Com esse botão aqui de pé de elefante. Opa! Spawn 39. Spawn 39 é famosa porque a capa dela é a Spawn de Natal. Até peguei aqui pra gente a action figure do Spawn de Natal. num outro momento eu vou estar fazendo um vídeo das figuras que eu tenho. É muito clássico. Continuando. É quase chegando no final, né? Já estamos no número 44. A partir daqui que encerra a primeira parte da história do Spawn e o Terry descobre que tem um tumor cerebral, né? E o Spawn usa a maior parte do poder dele pra poder curar o amigo dele, né? Nisso ele acaba tendo que voltar pro inferno, né? Pra ter mais uma aprovação e acaba esgotando aquele contador dele. A partir do número 51, né? Aqui no Brasil a numeração começou a bater com a numeração americana, né? Aí na Spawn número 50 que geralmente os números 50, 100 150 são milestones, né? E eles têm o dobro de páginas, né? E aí a Abril acabou dividindo ela, né? Criando uma capa pra número 49 e colocando a capa original na número 50. Aí a partir da 51 a numeração começou a bater. O Terry sendo hospitalizado. que ele volta pro inferno. Depois dele usar os poderes pra que tá curando o Terry, né? Aqui, né? Cara, ficando cada vez mais cadavérico, né? Terminamos, né? Vou mostrar o Spawn Compendium número 1. O volume 2 já tá disponível já, né? Muito obrigado aí e até a próxima, viu? Se você chegou até o final desse vídeo quer dizer que você curtiu. E se você curtiu clica por favor no botão de curtir se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda e ativa o sininho para receber a antepassão dos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais soldados do 8º Círculo.